Abre a minha, não sobe a minha Eu vi o seu abraço, a flor e a dovela A tua história virou carnaval Pensa a luz, eu não faço a guerra É o que a primeira se cartão gostar Eu vi o seu abraço, a flor e a dovela A tua história virou carnaval Pensa a luz, eu não faço a guerra É o que a primeira se cartão gostar Eu vi o seu abraço, que maravilha Porque você fez assim Eu tô brincando nessa magia Ele quando se levanta, quando a imaginação Serena na natureza Eu também sou o cara 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 Ele tem o ar, ele tem o ar Ele tem o ar, ele tem o chão A palácia, a pressão Eu também sou o cara Ele tem o ar, ele tem o ar Ele tem o ar, ele tem o ar E o ar, ele tem o ar Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí